Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco o nome dos vaqueiros que não tiveram aproveitamento aí na segunda rodada, aí na final da categoria profissional, aí na corrida do Parque Palmeira e Soriano, na terceira etapa do BTV Portal. E é isso Vaqueirama, o vaqueiro de Alvane Almeida que correu aí, só estava com a senha batida mesmo, na segunda rodada aí pegou um boi muito corredor, não deu tempo, ele passou a volta, e ele não chegou nem a puxar o boi, não puxou nem o boi. O vaqueiro Vitor Duret também aí correndo, na sua senha aí também não teve aproveitamento, um boi aí pegou um boi muito forte, uma boiada pesada. O vaqueiro Renato Tobias, que também se apresentou, ele passou com as duas senhas para a segunda rodada, e não teve aproveitamento aí numa das senhas, queimou o boi. Mas passou com outra senha, e também o vaqueiro Vitor Rayara, né? O vaqueiro Vitor Rayara, também que correu a senha aí, também pegou um boi forte, e também não teve aproveitamento nessa senha. E também pegou um boi, e também pegou um boi, e também pegou um boi.